O verdadeiro rei. Olá, gente querida, que a graça, a paz, o amor e as misericórdias do nosso Senhor estejam sobre vocês, sobre todos nós no dia de hoje. Eu espero que todos vocês estejam bem. Quero aqui lembrá-los de sempre acessar aqui o nosso canal do YouTube, do Spotify, onde são deixados para vocês os estudos diários e lá também você vai encontrar sempre os horários dos estudos bíblicos que são realizados durante a semana. Quero ressaltar a importância de você participar da Escola Dominical, que acontece duas vezes no domingo, às oito e meia da manhã e às cinco horas da tarde. Tem também um momento que a gente faz de oração, vinte minutos antes do culto, para que você esteja junto conosco, participe e cresça aprendendo mais da Palavra de Deus, convivendo com os irmãos e crescendo em comunhão. E também nós enfatizamos a importância de você ler a Bíblia diariamente e sempre, constantemente. Para isso, nós aconselhamos que vocês adquiram a Bíblia 365. Essa Bíblia, a única coisa que ela vai fazer é facilitar para que você leia a Bíblia toda durante um ano. Ela vai conter nos capítulos diários, partes do Velho Testamento, do Novo Testamento, de Salmos e de Provérbios todos os dias. E ao final de 365 dias, você terá lido a Bíblia toda. Então, depois desses recadinhos aí, nós vamos voltar aqui para o Salmo de número 72. Tem vinte versículos e eu vou lê-lo com vocês. Diz o seguinte. Viva ele enquanto existir o Sol e enquanto durar a Lua por todas as gerações. Desça como chuva sobre a planície, como os aguaceiros que regam a terra. Que a justiça floresça nos seus dias e haja plena paz enquanto durar a Lua. Governe ele de mar a mar e desde o rio até as extremidades da terra. Inclinem-se diante dele seus adversários e seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributo os reis de Tarses e das Ilhas. Os reis de Sabá e de Seba ofereçam-lhe presentes. Todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam, porque ele livra o necessitado que clama e também o aflito e o que não tem quem o ajude. Vou repetir o versículo 12, porque ele livra o necessitado que clama e também o aflito e o que não tem quem o ajude. Ele se compadece do pobre e do necessitado, salva a vida dos que estão em necessidade. Ele os liberta da opressão e da violência. A vida deles é preciosa aos seus olhos. Tenha ele vida longa e receba o ouro de Sabá, que se interceda por ele continuamente em oração e o bendiga em todo o tempo. Haja fartura de cereal na terra que ondulhe até o topo dos montes. Seja o seu fruto como o Líbano e floresçam habitantes nas cidades como a relva da terra. Que seu nome permaneça eternamente e sua fama continue enquanto o sol durar. Neles sejam abençoados os homens. Todas as nações o chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito seja para sempre seu nome glorioso. E toda a terra encha de sua glória. Amém e amém. Terminam aqui as orações de Davi, filho de Gessé. Este salmo é um salmo para Salomão. Os melhores linguistas afirmam que isso deveria ser traduzido como de Salomão ou por Salomão. Não há base suficiente para essa tradução aqui. É quase certo que o título deste salmo declara Salomão ser o autor deste salmo. Contudo, de acordo com o salmo 70, 20. Aqui no versículo 20 desse salmo 72. que diz que terminam aqui as orações de Davi, filho de Gessé. Então parece que Davi o pronunciou em oração antes de morrer. Com alguma reserva, sugerimos que o espírito e a matéria do salmo são de Davi. Mas ele estava perto demais de seu fim para escrever as palavras ou colocá-las em forma. Salomão, então, pegou o cântico de seu pai que estava à beira da morte, deu-lhe feitio em bons versículos, sem, assim, roubar, né, as palavras de Davi, seu pai, claro. Ele fez, então, Salomão fez dele próprio este salmo. Chegamos à conjectura de que é a oração de Davi, mas o salmo de Salomão. Jesus é retratado aqui neste salmo, sem dúvidas, na glória de seu reino, tanto na posição em que está agora, como quando revelado na glória daquele dia futuro. No versículo 5 diz o seguinte, Viva ele enquanto existir o sol e enquanto durar a lua por todas as gerações. Aqui fala sobre o domínio desse rei que é infinito e ilimitado. No versículo 8, Governe ele de mar a mar e de rio a rio até as extremidades da terra. Ou seja, desde o rio até as extremidades da terra. Ou seja, domínio ilimitado. Mas seriam essas qualidades apenas parte de alguma antiga hipérbole? De forma alguma. As afirmações desse trecho não poderiam ser feitas em relação a nenhum tipo de rei terreno. A imagem de colheita plena no topo de colinas e montes, onde o solo não aguenta tamanha produção, indica um mundo renovado de maneira sobrenatural. No versículo 16, demonstra isso. Quando diz, Haja fartura de cereal na terra que ondule até o topo dos montes, seja o seu fruto como o Líbano e floresçam habitantes nas cidades como relva da terra. Então, isso tudo indica um mundo renovado de uma maneira sobrenatural. Esse rei, o verdadeiro rei, só pode ser Jesus. Coloca-nos sob o seu reinado, produz, colocar-nos sob o seu reinado, produz vida e crescimento sobrenaturais hoje. Fomos criados com a necessidade de obedecer a ele, como a relva necessita de chuva. E Cristo um dia curará e unirá tudo. Todas as velhas lendas de um grande rei que voltará para colocar tudo em ordem, encontram-se cumprindo nele, no Senhor Jesus. Este salmo demonstra nitidamente o caráter determinado do salmista. Nós vemos aqui versículos 14 e 15, dizendo, Ele os liberta da opressão e da violência, e a vida deles é preciosa aos seus olhos. Tenha ele vida longa e receba ouro de sabá, que se interceda por ele continuamente em oração, e o bendigam em todo o tempo. Mesmo em meio às lutas e perseguições, o salmista assume o propósito de esperar e louvar cada vez mais. Louvar cada vez mais. Diz isto nestes versículos. Quanto mais, diz assim, Eu te louvarei cada vez mais. Te louvarei cada vez mais. Demonstra que, Desculpa, no salmo 71, nós estudamos no último estudo de ontem, estes versículos 14 e 15, que diz, Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. Minha boca falará todo dia da tua justiça e das tuas obras de salvação, que são incontáveis. Ou seja, neste salmo de número 72, nós podemos retratar o salmo de número 71, quando fala que o verdadeiro rei, nós devemos louvá-lo continuamente, com a nossa boca, porque nos versículos 14 e 15 deste salmo, fala que este verdadeiro rei, liberta da opressão e da violência, que Deus, que Jesus, que é o verdadeiro rei, traz vida longa, ele promove essa vida longa, que aos que intercedem continuamente em oração, e devem bem dizer a ele em todo o tempo. Bem dizer ao Senhor em todo o tempo. Alguns comentaristas falam que este salmo foi escrito por Davi para o seu filho Salomão, mas nós sabemos que o verdadeiro rei retratado aqui é Cristo que um dia curará e unirá tudo em todas as coisas. Em tudo e em todas as coisas. Eu termino este salmo declarando sobre você que você seja abençoado por esse verdadeiro rei, que não é, não se baseia em nenhum rei terreno, mas naquele que é eterno, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja toda honra e toda glória. Diz assim nos versículos 18 e 19 deste salmo. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito seja para sempre o seu nome glorioso e toda a terra enche-se da sua glória. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.